Você já imaginou em algum dia, em algum momento da sua vida, a sua comida feita por um robô? Hum! Automatório! É a resposta para o robô! É, galera! Claro, né? Baixar um pouquinho o som, né? Apesar da musiquinha ser boa... Tem que baixar um pouquinho, né? É... Só verificar aqui um detalhe... Opa! Aí, legal! Bom, esse é um jogo muito legal! E... O esquema que a gente fazia a campanha, tá? Porque a campanha, ela vai descendo, descendo, descendo e ela vai abrindo tudo que a gente precisa. E... E ele é muito legal, a... O game... Assim, não sei se a gente vai chegar até aqui embaixo e tal, mas... É... Isso vai depender do suporte que a gente vai ter, mas... É legal que ele vai te iniciando o jogo e liberando fase a fase e... É, cara, é muito bacana o game! É muito bacana! Vamos lá! Vamos lá! É o seguinte! Nós temos que entregar três refeições, consumir menos de 500 de energia e usar menos de 50 ingredientes. E temos que fazer um hambúrguer! Yes! Tá vendo? É, é que ele comenta, né, que você... E, né, você tem o... Né? Aí, tá! Pra que a gente fazer isso? Primeiro, nós temos que fazer o... Hambúrguer! O assembler! Né? E o Q e o E giram! Então, assim, o que que o... A gente vai colocar ele aqui onde ele tá pedindo, né? Esse assembler, ele... Ó! O que eu fiz aqui? Ó! Receita para o hambúrguer! Burger! Burger Boom! Que é o pão! Raw Patty! Que é a carne! Cooked Patty! Que é o hambúrguer assado! Eu... Eu... Quebrei o tutorial! É isso mesmo que eu fiz? Foi! Eu consegui quebrar o tutorial! Vocês acreditam nisso? Eu tô especialista em quebrar os games! Pronto! Pronto! Vai! Olha lá! Plain text... Plain burger... E ok! Agora a gente precisa colocar mais... Recipes! Ok! 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 Um dispenser... Outro dispenser... Outro dispenser... É... Burger Boom! Corel... Wool... Pool... 対i! Esses dispensers são os caras que liberam a comida! Electricjd장을... Pronto. Convair belt. Ó, um aqui. Oh merda. Tá vendo? Ele tá dizendo que os Convair belt não podem ir. Então a gente vai ter que pegar um army. Fazer aqui. Um aqui e um aqui. Robotic Arby Smart. Então, clica no botão direito aqui. E aí, eu tenho que pegar aqui. Finish dish. Anything. Não, 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 não. Então eu tenho que... Right click, eu tenho que selecionar Cooked Patty. Cooked Patty. Cooked Patty. Ok. Click Start. O hambúrguer tá sendo feito, ó. Olha que da hora. Olha. Olha, isso aqui é o restaurante aqui, galera. Mas do lado de fora pedindo. Só que nesse caso aqui eles estão botando pra torrar, né? Pra jogar no lixo, né? Tá vendo? Mas... Conseguimos. 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 Passamos o primeiro, né? O exemplo. Ó. Agora a gente tem esse Order Reader Tutorial. Ó, novo restaurante aberto. A gente tem que fazer cinco. Ok. Vamos ver a receita do Cheeseburger. O Cheeseburger precisa do queijo e uma fatia do queijo só. Então não... Não dá pra ser um negócio meio. Dispenser. Cheese. Ok. Agora a gente precisa de um Food Processor. Que é pra pegar o queijo. E transformar ele. Ok. Cheeseburger. Vamos ver. Eh. Aí. Ué, hambúrguer. Feito. É uma boa. Muito bom, muito, 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 muito facinho. E essa fase aqui, né? Ó. Então, assim, o que ele tá dizendo aqui é que ela vai ficar construindo infinitamente. O que não é legal, né? A gente precisa de um Order Reader. O Order Reader. Ó. Então, o que ele vai fazer? Performance Action 1. Aqui, ó. É isso? Time on New Order. Ah. Performing Action 1x on New Order. Ok. Hall Paddy. Performing Action 1x on New Order. Ok. Time on New Order. File Order Spending. Ok. Ó, viu que ligou aqui, ó, os aparelhinhos? Beleza, o que é que vai acontecer agora? Legal. Olha lá, você viu que apareceu, ele ligou, tá vendo? Ou seja, eu acelerei a velocidade aqui, mas tem que ter que ele... Só vai trabalhar quando tiver uma ordem. Aí, foi. Ou seja, muito fácil. Tá certo que, ó, First Taste. A gente tem que, agora, começar a construir alguma coisa melhor, né? Ó, hambúrguer e cheeseburger. Tá. Ok. A Sailor. Hum. Dispensar, opaceta, dispensar. Vou de processor, mover a belt. Eu tenho aqui, será que consigo mover? É, aqui vem o pão. Tá, aqui esse dispenser vai soltar o pão. Esse dispenser aqui vai soltar o queijo. A gente precisa de um dispenser aqui. Pra soltar a carne. Aí tem um electric grill aqui. Aí eu preciso de um braço burro mesmo. É, aqui. Um braço inteligente. Aqui um braço burro também. Tá. Tá. E aqui... Esse cara vai pegar o... O Coked Patty. E aqui... Cheeseburger. Isso. E vamos fazer um order reader aqui. Cheeseburger. Conectar. Conectar. Um... 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 Ok, perfeito, save, oh, e isso é um, aqui a gente tem outro cara que a gente precisa fazer, que é o pão comum, hambúrguer, ok, bom, vem, eu vou acelar e eu vou abrir o peito e eu vou abrir o peito o que é que te esqueça Ok... Coked Cadbury... E... Aqui... Eu vou fazer um... Spinsir... Vou ganhar belt aqui... Spinsir... Pronto... Aqui a gente vai soltar a carne... E aqui a gente vai soltar o pão... Plain burger... Eu acho que isso... Eu acho que isso... O que é isso? Vamos dar um start aqui, vamos ver se vai rolar. Vamos entrar 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 aqui, vamos ver se vai rolar. Beleza, vamos lá. Acho que aqui é uma opção. BLT. Dispenser. Bacon, ó, red slice. Bacon strips. Bacon strips. Bacon strips. Bacon Ester. Bennett. Canal. Deixa eu ver se esse braço é aqui. Ok. Inventory Fugler. Can I finish drink dish? Tá, bom, vamos pensar melhor. Bom, a gente tem um ingrediente aqui, a gente precisa de mais um aqui, vamos pôr esse aqui. Então, esse aqui é bread slice. A salada. E o tomate. Beleza. O tomate tem que ser processado. O tomate tem que ser processado. Então, se a gente olhar aqui, o tomate tem que ser processado. O hambúrguer tem que ser assado, o pão tem que ser assado. Tá. O hambúrguer tem que ser assado, o pão tem que ser assado, o pão tem que ser assado. Tá, aqui vai juntar os dois. Tá.